Oiê pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo do quê? De compras do mês, aquele vídeo que vocês amam aqui no canal Então hoje chegou o dia, enfim, de fazer as compras do mês E pra quem não sabe, o que eu faço nesse vídeo, gente? Eu compartilho várias dicas das marcas que eu gosto Das marcas também que vocês me compartilham nos vídeos anteriores É comparando o mercado atacadista com o hiper, com o supermercado, com o mercado menor Também pra conhecer as marcas de São Paulo, né? Pra quem não conhece Então é isso, nesse vídeo, então, ser as compras do mês agora, gente, o mês tá passando tão rápido Que tá mudando de mês e ainda não fiz a compra, entendeu? Tá uma loucura E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui, a gente tem uma meta de 20 mil likes 20 mil likes, aí eu sei que vocês gostaram do vídeo e no mês seguinte eu trago mais um, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e agora vamos para a tour dona de casa Que mora sozinha nas compras do mês Hoje eu quero comprar bastante coisa diferente Bora comigo? Gente, eu sou doida pra comprar um negócio desse aqui, ó Eu tô vendo em muitos lugares Custa R$70,00 Vocês já usaram? Vocês usam isso? Vocês gostam? Acho que é prático, né? Pra limpeza, ó Parece que ele torce, ó E depois aqui tem aonde colocar o produto Não sei, me recomendem Porque eu sei que vocês sempre dão dicas muito boas também O que vocês acham? Quem sabe, né? Bia, dona de casa, adere isso aqui Hoje eu vou começar diferente Vamos começar pelo arroz Porque arroz todo mês a gente tem que comprar, né? Deixa eu ver Arroz bom, gente Eu gosto muito do prato fino Camil, eu também gosto Tem esse de... Ai, vocês já me deram dicas Tem arroz? Dicas de arroz Que seja baratinho e bom? Vamos experimentar um arroz baratinho e bom? Blue Vile Camil Não tem prato fino, gente Vamos de... Camil R$3,79 Acho que é o preço, né? Eu levo sempre esses pacotes menorzinhos, gente Eu não consumo muito arroz Nem é todo dia que eu como arroz Então eu vou levar esse pacote pequenininho Acho que eu tenho meio pacote ainda em casa Agora vamos de azeite, gente O azeite da promoção é esse aqui Nunca experimentei Eu gosto do galo Andorinha Vou levar o andorinha Porque o galo tá mais caro R$19,90 Tem vezes que eu pago o azeite mais barato Uns R$15,00, R$16,00 Mas vou levar o andorinha Tá R$19,90 Tá precisando E sabe o que é engraçado? Eu percebo que minha compra é muito diferente De muita gente Então comenta aqui embaixo A minha compra Vocês que acompanham sempre os vídeos A minha compra é parecida com a sua É muito diferente Porque tem coisa que eu não compro todo mês Então às vezes parece que falta Que eu não consumo Não, gente Só se eu não comprar nenhum mês Aí eu não consumo Bom, o óleo não precisa Pra cá não precisa de mais nada Tô perdida Começando de uma forma diferente Mas tô gostando Agora que eu passei no corredor de farinha Açúcar Farofas Enfim Tem uma coisa que eu nunca compro Gente Açúcar Farinha Farofa Não compro porque não consumo Gente Quem me acompanha Há bastante tempo Sabe que eu não como bolo Então assim Eu não uso farinha Porque eu não sei fazer pão E não como bolo Então não há necessidade de comprar farinha Agora feijão Vocês me ensinaram Que a ideia pra comprar feijão É você ver se o feijão está clarinho Está uniforme Não tem muito feijão estragado Gente, mas acho que aqui tá bom Aparentemente tá bom R$5,49 Tem esse feijão maralha Ah Esse aqui já não tá tão bom Acho que ele tá mais avermelhado R$7,89 Ele é bom Aparentemente ele é bom Mas acho que o Camil tá mais barato Tá bem parecido Eu vou levar um feijão Camil Promoção do Veja R$11,22,3 Bom Acho que tá bom o preço, né? Não Tá saindo mais de R$3,00 cada Vamos ver quanto que tá o individual Que eu uso bastante Veja Mas normalmente eu não pego o azul Eu pego os coloridinhos Cheirinhos diferentes Gente, olha isso aqui Mini O que é isso? É tipo um miojo Só que ele é um miojo Tipo macarrão, olha Esse aqui é o mini fuzile A milanesa Tem esse aqui, ó Também, ó De shiitake e brócolis Custa R$1,9 Eu acho... Não, R$1,9 não Tá errado Custa R$7,99 Gente Mas será que é tipo instantâneo? É, ó A massa E o preparo pro molho É, um miojo diferente Vocês já provaram isso aqui, gente? Nunca tinha visto na vida Mas não achei muito barato, não R$7,99 Bom, macarrão Massa Eu não vou levar Eu normalmente levava massa integral Só que eu dei uma enjoada E aí eu tô preferindo comer massa em restaurante É que nem peixe Peixe eu prefiro comer no restaurante Por quê? Vocês já... Quem mora em apartamento principalmente Vocês já experimentam fazer peixe? Vizinhança inteira Ai, gente Meu óculos tá torto Vocês nem me avisam Ó Volta A vizinhança inteira sabe que você tá fazendo peixe Fica muito cheiro Então eu prefiro comer peixe fora, né? Que daí a gente come e o cheiro fica lá fora Gente, cogumelo tá muito caro Eu... Ai, o óculos tá torto Gente, relevem o meu óculos torto, tá? O champignon, cogumelo, tá muito caro Tá oito e pouco Normalmente eu pago quatro Não vou levar Vou ter que ficar sem Ou depois se eu for em algum outro lugar eu compro Agora outra coisa que eu preciso Ketchup Não, ketchup eu tenho Maionese Eu nunca faço lista, tá? Lembrando que não dá tempo Quando eu vejo já virou o mês Já tá com tempo de ir no mercado de novo E aí a lista fica pro mês seguinte Nunca faz Maionese Agora lascou Maionese Temos ou não? Ai, não sei, gente Temos Porque senão eu tava sentindo falta Tava sentindo falta E ia saber Temperinhos assim Eu não uso Não costumo usar temperinhos Tipo sazon Temperinho pronto Sal Eu tenho também Hum, esse sal aqui Ele é muito bom Dessa marca aqui, ó BR Spices Gosto bastante Não é todo lugar que eu encontro E esse aqui eu também gosto, ó Da Lebre Só que no atacadão ele é bem mais barato Ele é sete pouco Tá 12,99 Sal eu tenho Às vezes eu compro na latinha Mas eu sempre prefiro comprar o de caixinha Como é pouca comida, né Sempre pouca coisa Então ele vem um pouquinho menos, ó Ele vem 200 gramas E esse aqui vem 300 Já é o suficiente pra estragar Então, quando você mora sozinha Prefira sempre a caixinha Fica a dica pra vocês Nossa, gente Essas coisas dessa marca aqui, ó Pick Me É muito boa E, ó R$5,99 A pasta de amendoim deles Pasta de amendoim com açúcar de coco Sal do Himalaia Então essa aqui Ela é meio doce e salgada Não sei Ah, eu gosto dessa aqui, ó Crocante Crocante deve ser boa Tá bom o preço dela Vou levar pra experimentar Tinha uma época que eu vivia Comendo isso aqui, ó Biscoito de arroz Até enjoar Eu não sei se vocês Assim como eu Quando gosto de uma coisa Come, come, come E depois enjoa Não aguenta nem mais ver Eu não quero nem ver mais cor Isso aqui Agora torrada Eu adoro torrada, gente Olha essa daqui Que gostosa Quinoa e castanha R$2,92 Vou levar uma dela Pra experimentar Acho que eu nunca Comprei Dessa marca Taek Parece Eu gosto dessas coisas Com castanhas Gosto bastante Vou levar pra esse Bastante Dente R$5,89 Vou levar ela R$5,89 Gente Duas Preciso de duas Vamos levar duas E eu ainda tenho um pouquinho Mas duas Agora eu vi que duas É o suficiente Pro meu mês Gente Eu queria experimentar Isso aqui, ó Listerine Tabs Vocês já experimentaram isso? Fala que é muito bom E parece que quando você Começa a mascar A saliva Forma Tipo, ele tende a salivar mais Então Fica bom Mas custa quanto? R$10,79 É que isso aqui é pra você Deixar na bolsa, né gente? Mas eu acho que salva vidas, né? Será que é bom? E se eu não gostar? Ó, o Listerine R$17,99 Eu vou levar um desse Que o meu já acabou Às vezes eu compro na farmácia, tá gente? Tô pegando promoção Eu vou levar Todas as marcas de escova de dente Estão imitando aquela Curaprox Né? Que é dessa marca suíça Ó, a Colgate E tem também, ó Da Qualità, ó Que ela é uma escova de dente Muito boa Ela é muito macia Ó, R$10,90 Da Curaprox Curaprox, gente Agora eu esqueci o nome Acho que é Curaprox É, gente O que dá certo, né? Tem que fazer Porque vende Agora a da Colgate, ó É mais cara R$3,50 Olha, gente Nivea novo De água de coco E flor de laranjeira Com óleos essenciais Eu vou levar pra experimentar Tá R$1,69 Eu gosto bastante Sabonete da Nivea Da Dove E Protex São os meus favoritos Mas eu vou levar esse aqui Pra provar Adoro Alguém já experimentou? Gente, meus dois shampoos neutros De limpeza profunda Favorito Esse Pantene aqui Ele é muito, muito bom E eu também amo Em um micelar Da Nina É ótimo Custo-benefício E eu gosto bastante Eu vou levar um dele Porque eu tô sem shampoo Esse shampoo transparente, sabe? Shampoo de limpeza Eu tô sem Porque às vezes eu gosto Quando eu faço hidratação E reconstrução Eu gosto de usar um shampoo Que seja transparente Cheguei na parte Que eu mais gosto Hoje em dia no mercado Agora eu tô vendo Porque eu sempre começo Pelos produtos de limpeza Tornei quem eu temia, sabe? E agora eu vou pegar o quê? Sabão líquido Tô precisando Sabão líquido sempre é um dilema, né? A gente paga caro Às vezes a gente paga um preço bom Vocês iam me falando Ai, Bia, você pagou muito caro Ai, Bia, o preço tava bom Agora eu fico doidinha, né? Atrás do preço bom Gente, vocês me indicaram bastante Esse sabão líquido da Brilhante Foi o único que eu nunca usei ainda O da Ariel é maravilhoso Tanto o Ariel concentrado, né? Que tem o Ariel com Downy E o normal O da Homem é muito bom Tem outro que eu quero experimentar Que é o Comfort Com Comfort E eu vou levar o Brilhante Dessa vez Eu acho que tá 25 E tem 3 litros Acho que tá bom, né? E Downy Eu tenho Downy Ainda tenho bastante em casa Porque Downy eu faço estoque Quero experimentar também Esse da Comfort Tem bastante gente falando Que é bom Também Mas nunca experimentei Só pegada Downy Confesso Gente O cabado é esse que eu perdi Olha isso Tira manchas extra poder Aplicação direta em manchas Ultra espuma Da Omo 10,99 Gente, acho que eu quero experimentar Eu tô precisando de um tira manchas bom Ultimamente Eu tenho testado vários Gosto muito de Vanish Será que ele é bom? Nossa, curioso, hein? Não sei se tá caro Mas tô curiosa Mas tô curiosa O que eu achei da marca? Que boa! Vocês já testaram? Tá vendo? Que boa! Não é só água sanitária, tem outros produtos, gente. Não sei se é bom. 4,59. Não tá tão barato. Não sei se é isso, é 2 em gol durante. Não sei se é bom, me conta, se vocês usam. Promoção, gente. 7,99. E eu adoro esse daqui da Ipeki. Olha, pera aí, gente. Ah, ali, uau. A dúvida. Não, vou levar esse mesmo. Vou seguir o baile sem meu óculos torto, gente. Era esse aqui, ó. Eliminou dores. Ele é muito bom, só que esse aqui é limpa pisos. Não pusei. Eu queria aquele multiuso. Tá 5,99. Tá até em promoção, gente. Não agride o piso, ó. Testado e aprovado para todos os tipos de piso. E agora? Gente do céu, eu vou estocar isso aqui. 2,99. Tá brincando, Brasil. Tá brincando. Vou pegar um monte, porque eu amo isso aqui. E tá muito barato. 2,99. Ó, de 10,99 por 2,99. Não acredito. Isso aqui é muito bom. Olhar a validade, né, gente? Porque vai saber também. 5 de 2020. Até maio, bem. Isso aqui, ó, não tem mais. Vou levar. Ai, gente. Olha como tá legal ser criança hoje em dia. Olha isso. Nossa Senhora. Ó, adorei. Vários de Frozen, mas eu gostei desse. Olha, gente. Que legal isso aqui, ó. Produto perto do vencimento. Tá vendo, ó? Eles colocam na promoção, mas colocam que tá perto do vencimento. Então, ó, isso é muito legal. E daí a gente acaba não sendo enganado, né? Gostei. E é uma sessão aqui, ó, só pra produtos que estão perto do vencimento. Gente, dessa vez eu não vou levar assim, eu vou dar uma olhadinha no açougue, porque olha isso, eu pago 12 e pouco. Tá 16 ou 17. E todas as marcas, tá mais ou menos essa faixa de preço, olha. E eu tô com uma sede. Aí tem uma Coca-Cola gelada agora. Minha nossa. Olha aqui, ó. Gente, vocês testaram o desodorante da Anitta? Se sim, qual que vocês testaram e qual que é o bom? Quero saber. Preparados para a Páscoa, meus amigos? R$9,99. Gente do céu. R$19,99. Só um preview, tá? Olha o tamanhinho do ovo e olha o preço. Pois é, gente. A Páscoa nunca foi tão salgada quanto doce nos últimos anos, né? Bora começar. Esse mês, ó, tem bastante coisa diferente. Claro, tem coisas que não abrem mão, né? Mas olha só, vamos lá. Então, os multiuso. Que esse aqui, ó, tava num precinho ótimo. R$7,99,4, gente. Saiu bem em conta. Esponjinha. Esse aqui, esse sabão, eu peguei uma dica de vocês. Que eu pedi, gente, sabão baratinho pra lavar pano de chão. E, bom, da marca IP. Ó, Ticson IP. Peguei essa fragrância rosinha. Aqui, papel higiênico. Gente, dessa vez eu peguei esse veja grandão. Que valia mais a pena, né? Vocês até que me deram a dica de... Bia, uma embalagem só, não precisa de três, né? Vamos pensar sempre no meio ambiente. E, às vezes, é por descuido. Por não pensar mesmo. E aí, realmente, vale mais a pena. É esse aqui, pelo preço. E também pela questão, né, de descarte. A nossa candida grandona. Que agora eu tô usando essa grandona. Detergente. Esse aqui é o desinfetante pro banheiro. Eu peguei dessa marca Qualità. Tava mais em conta. Tava um precinho bom. Falei, vou experimentar. O sabão líquido. Esse aqui, o Tiramanchas. Que eu quero testar e eu conto mês que vem pra vocês. E aqui, papel toalha. Tá diferente que eu até inverti a ordem hoje. Olha só. Temos abobrinha, mandioquinha. Que é a batata baroa, né? É isso? Aqui a gente fala mandioquinha. E aí tem a outra que é a mandioca, que é a mandioca mesmo. Aqui temos cebola. Um mamão. Cenoura. Batata doce. Dessa vez eu peguei a roxa. Mas, enfim, gosto das duas. Prefiro a branca, mas aí dessa vez eu peguei a roxa. A abóbora cabotiá, que é maravilhosa. Gente, isso aqui é um preço tão bom e é tão gostoso pra fazer no forno. Purê. Nossa, eu amo. E de fruta... Ah, tem mais aqui. Inhame. Alho. E banana. Fruta, não peguei muita coisa, gente. As frutas têm estragado aqui em casa. Então, assim, o que menos estraga é banana. Então eu vou comprando conforme eu tenho vontade. Inhame de leite. Aqui temos o atum sólido. Vou experimentar essa marca. Tem bastante coisa dessa marca nesse mercado. Bom. Um leite moça. Meus piracanjuba. Nescau. Dois miojinhos. Feijão. Arroz. Queijo parmesão ralado. A pasta de amendoim. Aí temos água de coco. Azeite. Suquinho de uva. Peguei esse aqui do Bem, que é bem gostoso. Ele parece aquele suco integral, sabe? O meu chá. Coquinhas. Leite. E o suco de laranja. Gente, suco de laranja é muito bom. Bom. Pra cá, temos Chamito. O shot diário, que eu tenho tomado bastante, gente. Eu comecei a reparar que eu tô tomando mais shot diário e iogurte, assim, de tomado, que aquele de colherzinha. Então, eu não comprei nada esse mês, porque também estava estragando. Esse aqui, gente, é um filezinho peito de frango dessa linha Naturi da Seara, olha. Sem conservantes artificiais, 24% de proteína e ele é pré-assado. Olha que delícia. Tipo como se fosse um nugget saudável. Achei muito legal e quero experimentar. Ele não é muito barato. Custa uns 18 reais. Mas, por exemplo, o outro custa 6 reais. Mesma quantidade. Então, ele é mais caro. Mas, é o preço, né, de você comprar algo industrializado que seja mais saudável, né? Que o industrializado, querendo ou não, às vezes, facilita muito a nossa vida. Então, a gente acaba optando por ele, né? Mesmo sabendo que não é a melhor opção. Aqui, brócolis congelado. Que também, brócolis estraga muito rápido. Então, o congelado aqui em casa funciona melhor. É... Peito de frango, ó. Achei esse aqui. Não é o de saquinho. Vocês viram, né? Como eu mostrei pra vocês. Aqui temos bife. Carne moída eu tenho, então eu não comprei. Blanket de peru. E queijo. Cheese. Também ovinho de codorna. Eu não tenho consumido muito ovo normal. Então, eu tenho ficado parado na geladora há bastante tempo. Mas ovinho de codorna é meu amor, gente. Eu amo. Quem aí gosta também? Comenta aqui embaixo. Agora, pra finalizar a parte de comida, vamos ao pão. Esse artesano integral tava em promoção e já fazia tempo que eu não comprava. Ele é muito gostoso. É um pão integral que você quer comer todinho. Confesso. Aqui temos coco ralado, batatinha palha. Gente, eu prefiro a tradicional. A última vez eu comprei a super fina, você não sente gosto. Mas assim, sei que tem gente que gosta. E você, você prefere a tradicional ou a super fina? Me conta. Mas agora eu não posso mais errar, porque o que eu gosto mais é dessa. Aqui as balinhas, que tava R$2,99, eu ia ter pegado umas R$10, gente. Tava muito barato. Só que também eu enjoo o face das coisas. Então, se eu comprar muitas vezes, eu não quero mais nem olhar. Negresco fininho. Comprei esse bis, que é muito gostoso. Alpino. Crunch. E aqui temos o cookie da Nesfit, que eu amo. E esses dois cookies, ó. Acabei não pegando o da Todd. Peguei o da Balduco, que também é muito gostoso. E a torrada integral. Itens de higiene pessoal, que vocês até me perguntam. Bia, por que você mostra na sacola? É porque daqui eu já levo o banheiro, entendeu? E aí eu já pego o saquinho daqui e já ponho no lixo do banheiro. Sabe? Bem pensado, né? Então, o Listerine tem esses dois. Aqui temos a pasta de dente, sabonete, o shampoo e absorvente. E é isso, gente. Compras finalizadas com sucesso. É, eu vou dizer pra vocês. Esse mês, a minha compra teve bastante coisa diferente. E ela ficou no valor de R$487,29. Gente, olha. Tô dizendo pra vocês. Eu gosto muito do mercado atacadista. Mas, pra mim, pro meu tipo de compra, não tem muita, muita economia. Claro que, às vezes eu compro mais coisas, que daí duram mais meses. E aí no mês seguinte eu não compro. Produtos que, às vezes, é mais caro no varejo. E que aí eu falo, ah, vou comprar aqui porque tá mais em conta. Mesmo consumindo o mês todo. E, às vezes, eu não compro naquela quantidade porque tá mais caro. Então, assim, pro meu tipo de compra, o varejo atacado dá na mesma. Mas pra família grande, por exemplo, na casa da minha mãe, na casa da minha avó, tem muita diferença porque tem outras pessoas. Agora, pra quem morar sozinho, ou pra quem mora só um casal, ou, enfim, poucas, duas pessoas, uma pessoa, consome menos coisa, né? Então, às vezes, a grande quantidade estraga. Então, não é muito vantajoso, né? E eu achei a compra, assim, ótima. Achei tudo que eu precisava dessa vez. Achei tudo. E se você gostou desse vídeo, gostou das dicas, tem aí a dica de um produto, de um alimento, de uma marca pra compartilhar comigo, deixa aqui embaixo nos comentários. Que aí no próximo compra do mês, deixa os seus 20 mil likes, hein? Vamos deixar os seus likes, vamos bater esses 20 mil likes pra que mês que vem eu volto com mais um vídeo e aí eu vou comprar os produtinhos que vocês me mandaram, tá bom? Agora me conta, você gosta de ir ao mercado ou você vai porque você precisa? Eu vou na opção 2. E você? Me conta aqui embaixo. Beijo, beijo. Tchau! Tchau!